Minhas coisas lindas Como é que vocês estão, hein? Tudo bem por aí? Tudo bem aí em casa? Bora abrir mais uma caixinha da Abelha Rainha pela Vitora Distribuidora Aqui a caixinha maravilhosa Mais uma caixinha, porém, de comprinhas Tá? Comprinhas das minhas amigas Então deixa o like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas da Abelha Rainha, porque eu aproveito e já vou falando um pouquinho dos produtos que eu conheço, né? Falando a fundo, mostrando lançamentos, novidades Então se vocês querem, se vocês gostam, deixa o like se inscreve no canal, tá bom? Minha coisa linda que é assim que eu sei que vocês querem vídeo dessa forma aqui nesse canal, entendeu? Gosto de vídeo de abertura de caixa? Deixa um like, um comentário um coraçãozinho, qualquer coisinha Gosto de vídeo de comprinhas? Comenta, Sully, eu amo vídeos de comprinhas, gente, mas não vai cair os seus dedos cheirosos, tá? Não vai cair Então bora abrir? Bora! Ó, vou abrir aqui com uma tesoura porque tá difícil, amiga, de abrir isso daqui com tumores, caixinha aberta Olha aqui, ó, vem escrito Abelha Rainha na caixa Eu amo quando vem esse dizer aqui, ó, 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 Abelha Rainha Amo! Vamos ver o que tem aqui? Lembrando mais uma vez que o que tem aqui é comprinhas das minhas amigas, tá? Minhas amigas que compram familiares, assim, gente, eu não revendo Abelha Rainha não, tá? Não revendo É que eu compro pra mim às vezes e aí as minhas amigas também acabam pegando, mas assim, só pessoas bem próximas mesmo, pra não ter problema, né? Bom, eles mandaram catálogos Ah, eles mandaram da Empório Olha só, eles mandaram o catálogo da Empório, não tenho nenhum, gente Ótimo, Vitória! Vou dar uma olhadinha, já quero algumas coisas, né? São produtos naturais, olha, cápsulas Aquelas coisas de emagrecer, coisas de saúde Adorei, vou dar uma olhadinha Porque eles não vendem, já que é o distribuidor, não é só Abelha Rainha, tá? Eles vendem aí também em outros catálogos Como a Empório, a Lúces Tem muita coisa da Lúces que eu gosto Já usei muito Lúces, dei um tempo Não sei nem por causa do que que eu parei de usar Lúces Mas por muito tempo eu usei produtos Inclusive essa linha aqui da Lúces, ó, deixa eu ver se eu acho Tem uma linha aqui de pele Aquele acne Gente, é muito bom pra quem tem pele oleosa Sério, deixa eu ver se eu acho Mas eu tô vendo aqui que tem muita coisa nova, né? Faz tempo que eu não pedi a revista da Lúces Aqui, ó, achei Essa linha aqui, ó Gente, essa linha é muito top Esse sabonete é a coisa melhor do mundo É maravilhoso esse sabonete aqui Eu lavo super bem, tinha tudo que oleosidade Maravilhoso essa linha acne Eu amo Eu usei por muito tempo o sabonete Usei também muito a máscara facial com argila branca E eu amava uma máscara que tinha melaleuca Pra minha pele, ele era ótimo pra minha pele Ai, que delícia, gente Tem umas coisinhas novas, né? Esse spray corporal aqui, ó Não tinha na minha época Que legal Vou dar uma olhadinha, viu, Vitória? Porque eu amei, amei de paixão Amei receber essas revistas Aí mandou essas duas E mandou esse catálogo da Abelha Rainha Que esse mês é o último mês, né? Que é abril, maio e junho Então nós estamos aí no último mês valendo essa revista E depois vem os catálogos novos Esse daqui, ó Eles me mandavam logo quatro catálogos Olha só Um monte de catálogos Eu deixei um no estúdio Deixei um com as minhas amigas E aí distribuindo Agora vamos para os produtos Olha aqui, gente Tudo isso daqui é revista que eles me mandaram Ó, tudo isso daqui é revista Obrigada, Vitória, lindos Gente, tem bastante informações Sobre a Vitória Distribuidora Aqui no box, tá? Se não aparecer tudo, gente Tem uma setinha que fica bem do lado Vocês cliquem nessa setinha Que vai descer Vai aparecer todas as informações Mas eu já vou deixar aqui, ó O Instagram E o número de contato deles Caso vocês não consigam ver na descrição Tá aqui, ó O telefone e o Instagram deles Eles também respondem no Insta Conversam com vocês por lá A Vitória Distribuidora Atende o Brasil inteiro Você que é do Nordeste Você que é do Sul Eles atendem você Do Rio de Janeiro Só conversar com eles certinho, tá? Caso você queira revista a Abelha Rainha Ou luzes Ou outros catálogos, né? Eles também tem por lá Só conversar com o pessoal Da Vitória Distribuidora, tá bom? Vamos lá o que tem aqui Temos aqui logo dois Esse produto Foi um dos primeiros produtos Que eu testei da Abelha Rainha Na época Eu amei Viciei Fiquei mais de um ano Usando ele Depois que eu deixei A linha Clear Pele Que depois que eu vi Que minha pele tava melhorando No real Aí eu quis mudar um pouco, né? Que eu fiquei mais de um ano Usando a linha Clear Pele Porque minha pele Era muito manchada de acne E eu precisava tratar E eu não tinha grana Pra comprar os produtos caros Que meu dermatologista Na época me passava, né? O que funcionou melhor comigo Eu continuei usando E no caso Foi a linha Clear Pele da Abelha Aí quando eu vi Que minha pele melhorou Eu passei a usar esse daqui, ó Esse Serum Vitamina C Da Renovil Esse daqui, ó Usei ele por muito tempo, gente Muito tempo Eu ainda uso ele Eu tenho ele aqui Ainda uso ele durante o dia E eu adoro Ele é um sero concentrado Com ácido hialurônico Vitamina C e E Eu amo Indico demais pra vocês Aí tem dois aqui, ó Que acho que minha prima Que pediu Um foi minha prima E outro não lembro quem pediu Alguém da família também Minha tia Acho que foi minha tia Minha prima e minha tia Então Temos aqui dois Renovil C Ainda do Renovil C Tem um protetor solar Que é da minha tia Edna Olha Também tem um dele aqui Eu gosto desse protetor? Gosto Mas na minha pele Ele fica esfarelando A única coisa ruim dele é esse Que na pele Na minha pele Tá na de vocês Eu não sei Pode ser que não Mas na minha Depois que eu passo Ele começa a soltar umas casquinhas E eu odeio isso Em protetor solar A gente não tem um pavor De passar ele Depois você vai espalhando Ele vai secando E vai descascando De aquelas coisas esquisitas Brancas Não gosto E esse protetor solar Ele tem isso Eu não gosto muito disso não Mas assim Vai de pele pra pele Né amiga De pele pra pele Mas minha tia pediu Olha só Ele é um protetor Que tem aí Fator 40 Tá? FPS 40 E a linha toda É maravilhosa Só esse protetor Que eu fico meio assim com ele Temos aqui Um creme Redutor de celulite Crioterapico Esse daqui Muito bom também As minhas amigas Amam usar Esse Essa linha De arredutor Redução de medidas Elas usam muito Antes de ir pra academia Tá? Eu não uso Gente Eu confesso pra vocês Eu não uso nada disso Mas a minha prima As amigas minhas Que usam Elas amam usar Antes de ir pra academia Que fala que queima tudo Tá? Então Esse daqui eu não lembro Que foi que pediu Mas esse daqui Fala que ele é Uma ação drenante Ação drenante Ó Se já usaram Essa linha aqui Esse é o Crioterapico Da abelha rainha Temos três batons Três batons Do mesmo tom Juro pra vocês Que é o Malva Olha só Três Malvas Esse batom É muito bonito Eu não vou abrir Porque ele encomenda Mas três amigas minhas Uma prima Uma amiga E a minha tia Pediram E é o mesmo batom Gente Pra vocês verem Como que esse batom É top Essa linha aqui Dessa embalagem preta Da abelha É uma linha muito boa Com uma durabilidade Muito boa O batom fica o dia inteiro Inclusive essa minha amiga Ela comprou Por isso Ela falou Sully A outra vez eu comprei Cara eu fico o dia inteiro Coloco o batom 6 horas da manhã Saio 5 horas da tarde Do serviço E ainda tô com o batom E ela comprou outro Ela ama os batons da abelha Ela comprou mais um Um é dela Um é da minha prima Outro é da minha tia Ó Três Esse daqui é o Malva Ele é lindo Tá? Ele é lindo mesmo Eu também amo Essa linha de batom Da abelha rainha São maravilhosos É daquela linha Batom 3 em 1 É aquele 3 em 1 Que você pode usar Como sombra Como blush Como batom E ele é sequinho Então ele dura o dia inteiro Elas pegaram o Malva Eu indiquei Que é o que eu mais gosto Eu tenho aqui E amo Aí minha outra amiga Pegou esse batom Que inclusive Não é o que eu tô Ela pegou o Canela Que eu acho que esse É o antigo Celebridade Gente O batom Celebridade Saiu de linha A gente procurou Procurou na revista Eu não achei E ela pegou o Canela Porque ela falou Sully Eu acho que é o que chega Mais perto do Celebridade Porque a gente amava O batom Celebridade E eu não achei Na revista Gente Não achei no catálogo Aí ela comprou Da linha Janicolors Porém esse daqui É o Canela Ela queria o Celebridade Mas não achamos lá Se tiver lá ainda Coloca pra mim O código aqui embaixo Porque eu quero saber Se ainda tem Se ainda não tem Temos aqui também Na minha prima ex Aquele efeito Cinderela Também usei muito Esse efeito Cinderela Na mesma época Eu amava usar Esse produto aqui Porque ele era Num frasquinho de vidro Eu adorava ele Muito bom Ele é muito bom Aqui também Um talco Dermopass Amo esse talco A gente também usa Aqui em casa Esse daqui Aliás Eu amo a linha inteira Dermopass A linha toda É muito boa Já usei tudo Da linha Indico de olhos fechados Isso é tudo muito bom Hidrata muito bem Cuida muito bem dos pés E aqui a gente tem um talco Que eu não lembro De quem que é Mas olha Maravilhoso Viu Ele é muito bom Higieniza e desodoriza Higieniza e desodoriza Talcão de séptico Para os pés Absorve a umidade Higieniza e desodoriza os pés É isso mesmo gente Ele é muito maravilhoso Esse talco Que nem aqui Prochulézinho Um dos meus sabonetes Preferidos da vida Com certeza Sem sombras de dúvida É esse sabonete Acneu aqui Muito bom gente Ele é muito maravilhoso Amo demais esse sabonete Top, top, top Sabonete anti acne Sabonete líquido facial Ele limpa profundamente É uma limpeza profunda Para pele acneica Promove a limpeza facial E agem diretamente na acne Auxiliando na recuperação da pele Ele é ótimo Ele é ótimo Perdi as contas de quantos eu já usei Eu ainda uso Tem dele lá no meu banheiro Porque eu amo E as meninas também adoram Acho que tudo que tá aqui Eu já usei Menos esse daqui Esse gel assim Eu não uso não Também na linha Dermopass Temos um creme para tratamento Cosmético para os pés Hidrato e restauro Eu também uso Também tenho Sempre uso Amo de paixão Ele é um creme Que rende muito Ele é de render muito A gente vê o resultado Muito rápido Com ele no nosso pé De cuidado mesmo Sabe? Então eu amo Essa linha de creminhas Cadê no meu pés O rosinha é maravilhoso também E aqui está o meu creme da vida Dia e noite Que saudade Gente Creme clareador da Clear Pearl Esse que eu usei Muitos anos Exatamente esse Esse daqui é o dia E esse daqui é o noite Cara Eu usei tanto isso Gente Nossa Acho que de tudo que eu posso dizer Para vocês Abelha Rainha Esse Clear Pearl É o creme que salvou A minha vida Juro A minha pele Porque eu tomo remédio Passo tratamento Aqui ó Eu só estou com corretivo Essa parte minha Aqui na época Era tudo preto Tudo preto De manchinhas de acne Aqui eu não estou com base Não estou com base Não estou com pó Não estou com nada Está vendo? Não estou com nada Só passei um corretivo aqui Então na época Essa parte minha aqui Não tinha como ficar sem base Era a coisa mais horrorosa Acho que vocês já viram foto Aqui no canal Sempre vou postando para vocês Era a coisa mais horrorosa Essa parte minha aqui Por quê? O meu problema Ele era hormonal Eu tenho um cisto no ovário Vários por sinal Tinha um que estava Com quase 6 centímetros Quase tive que fazer Uma cirurgia para tirar E por isso a minha pele Sentia muito Estruturava muito espinha Nessa parte Porque quando você tem espinha Nessa parte aqui Aqui embaixo Aqui é hormonal Vai no seu médico Ginecologista Porque é hormonal Tá? E aí Quando eu comecei A fazer meu tratamento No hospital Tudo certinho Ia fazer cirurgia Acabei não fazendo Graças a Deus Porque quando eu comecei Eu usar esse daqui Porque eu sabia Que as minhas acne Iam secar E ia ficar manchada E assim foi Aí vem aquela lista Os dermatologistas Aqueles produtos caríssimos Vichy La Roche Não sei o que Não tenho dinheiro Peguei esses cremes aqui Coloquei tudo na minha mochila Levei para o hospital E mostrei para eles O que eu tenho para comprar É isso daqui O meu dinheiro Que eu tenho para comprar Que dá para comprar É esse creme aqui Aí ela foi Na composição Começou a ler Comparar E falou que eu podia usar E aí meu amor Fiquei aí ó Mais de um ano Usando dia e noite E eu usava ainda O micro peeling Esfoliante junto Era um kit né Da mesma linha E eu amava Recuperei minha pele 80% Só com esse Kitzinho dia e noite Gente É maravilhoso Quem tem melasma Quem tem manchinhas de acne Gente Usa certinho Dia e noite Faça uma esfoliação Dois vezes na semana Sabe Uma máscara de argila Ajuda demais E olha Salvou a minha pele Esses dois lindos aqui Eu não lembro de quem que é Mas a pessoa que usou Vai amar isso daqui Acho que é da minha amiga Lembrei da minha amiga Ela vai amar Certei E por último Isso daqui é da minha prima Maravilhosa Esse que eu também já usei E amei Que é o creme firmador Pentapetidios Antidate Da Abelha Rainha Da linha Renovil Esse daqui ó Já usei Primeiro eu amei Meio de paixão Você vai amar também Ela se esmou Que ela tá véia Se esmou Que tá véia Que tem que cuidar da pele É linda gente Ela é linda Tá com graça Tá com graça Mas usa Usa Eu indico usar Pra cuidar da pele Porque daí o amanhã O amanhã virá O amanhã virá E como é que tá sua pele? E como é que você tá cuidando da sua pele? Você está cuidando dela? Entendeu? Então sim Vão usando Vão tratando Vão cuidando Porque quando amanhã chegar A gente tá maravilhosa A gente tá aqui pronta Pra receber esse amanhã E aí ela comprou esse daqui Prima vai me falando Se você gostou ou não Eu amei Eu sei até o final Na época Eu fiz vídeo pra vocês E é maravilhoso Já vou dizendo Que é um creme que vicia Tá? Esse daqui no caso É um creme noite Pra usar noite Tá prima? Noitei Tá bom? Eu vou te mandar um zap Lá no whatsapp E pronto minha amiga Essas foram as nossas comprinhas Da velha rainha do mês Pela vitória distribuidora Maravilhosas Eles entregaram muito antes da data Muito antes gente Porque até o dia 9 né Que eles entregam A gente faz o pedido Até o dia 27 E chega até o dia 9 Porém menina Foi dia 30 Já tava aqui em casa Então eles são maravilhosos Muito obrigada Meu bem Certo o vídeo Deixa um like Se inscreve Nesse canal cheiroso Gente desculpa Parecer assim Meio esquisito É porque eu acabei de chegar Do estúdio Eu tô aqui bagaçada Mas eu tinha que levar Pra vocês esse vídeo Porque eu preciso mandar Embora seus produtos Né Preciso dar Pras meninas Mas o importante É o vídeo É a caixa dos produtos Gostou? Deixa um like Se inscreve Nesse canal Tá bom? Essa semana Não dá pra gravar Uma rotina facial Só com a abelha rainha Então se inscreve Fica por aqui Tá bom minha vida Olha no meu Instagram Tem bastante vídeos Da abelha rainha Vídeozinhos rápidos Maquiagem Rotina facial Pele Então vão lá Tá bom? Beijo nesse coração cheiroso Obrigada por assistir até aqui E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero Beijão Até lá